Bom, eu tenho repetido que, com todo respeito ao Tribunal Superior Eleitoral, respeito de que nós não devemos antecipar o resultado dos julgamentos, porque existe uma formalidade, o relatório do ministro relator, há sustentações orais das partes e do Ministério Público e os votos. E os votos devem ser proferidos depois das defesas. No entanto, nós temos uma expectativa de como serão os votos, com respeito de que eles podem ser contrários, diante do fato concreto. Nós temos aí um julgamento que inicia hoje, tem 99,9% de chances do Bolsonaro ser condenado, se tornar ineligível. A questão é tão séria que o próprio Bolsonaro já jogou a toalha, já está se dando como condenado, porque o Bolsonaro se comportou de maneira abusiva, não só nesse caso, mas do governo como um todo, e apostou todas as fichas que seus abusos evidentes iriam ficar impunes por uma rede de relação de poder no caso de sua reeleição. E, evidentemente, no caso de ter dado certo o golpe de Estado, que ele produziu com a bomba, com as suas conexões e a tentativa desse golpe ser anterior, e, quando não deu certo, ainda tentou no dia 8. Portanto, as provas contra ele são muito evidentes. Sendo evidente, é quase impossível de não haver a sua condenação. Nós temos hoje... É um julgamento longo, porque são muitos ministros, mas há a possibilidade desse julgamento terminar hoje. Pode haver um pedido de vista? Pode, há uma limitação de 60 dias no pedido de vista, mas acredito que, pela condução da corte, os ministros já tenham, de alguma maneira, trocado impressões e, sendo evidente a prova, a grande possibilidade de que nenhum ministro queira se opor a uma maioria formada durante o julgamento de hoje e que haja um adiantamento, vamos dizer, do resultado desse julgamento. Deixa eu só aproveitar, doutor, para atualizar. A gente está acompanhando aqui, ao vivo, também, o julgamento. É um prazer ter o senhor aqui com a gente para ajudar a traduzir tudo o que está acontecendo. A gente tem o julgamento acontecendo... Não, essa é a CPMI, que também está acontecendo. A gente tem o julgamento que está acontecendo no TSE. O Benedito Gonçalves, que é corregedor eleitoral e relator do caso, está lendo agora o relatório de cerca de 40 páginas. Ainda não é o voto dele, então a gente não começou ainda. A leitura do voto sobre esse processo é um resumo do caso. Qual vai ser a acusação? Quem acusa? Qual a defesa? Quem se defende? Quais são as penas em discussão? Está aí. A gente está vendo agora o Benedito Gonçalves, o corregedor eleitoral e relator do caso, lendo o relatório. Em seguida, é um relatório de 40 páginas. Deve demorar um pouco para terminar de ler. Em seguida, ele passa para a leitura do voto. Eu queria aproveitar, doutor Fernando, que o senhor está aqui com a gente. A gente tem aqui no grupo de WhatsApp, aqui da firma, a gente sempre tem pessoas dando sugestões de perguntas. E o Leandro Demori, que a gente já esteve juntos aqui algumas vezes, fez uma pergunta muito importante. Muita gente já dá como certa essa condenação do Bolsonaro e a sua possível inelegibilidade por oito anos. Mas existem casos de decisões monocráticas do STF que derrubam decisões como essa do TSE. Por exemplo, a do Cássio Nunes Marques, que suspendeu a cassação do mandato do Francisquine, o deputado do Paraná, do Podemos, se não me engano, do Paraná. Há possibilidade de, depois da decisão do TSE, uma decisão monocrática do STF, reformar essa decisão e mudar o entendimento? Não, vamos lá. Primeiro, do ponto de vista de tempo de julgamento, esse julgamento pode terminar hoje, mas depois do relatório do Benedito Gonçalves, antes do voto, há ainda três sustentações orais, dos dois advogados, acusação e defesa, e do Ministério Público. Então, não passa direto ao voto. Pode ser que o julgamento se amplie para a próxima terça-feira, inclusive para que haja um rito de que o tribunal não tenha julgado rápido demais. E seria também muito ruim para o Bolsonaro passar uma semana com essa espada em cima dele, e será notícia de uma semana seguida, de forma que amplia o desgaste dele. Quanto à possibilidade de terminar do julgamento, haver uma decisão do STF? Possibilidade jurídica, ela há. É difícil haver uma decisão monocrática, poderia haver uma liminar, e o STF pode vir a julgar essa questão. Mas a possibilidade real de haver uma modificação nessa decisão é muito pequena. Porque nós temos que lembrar que o Bolsonaro personifica o ataque à Suprema Corte. Então, mesmo os ministros nomeados pelo Bolsonaro, eles estão nesse momento sobre uma pressão de defesa da instituição. Então, possibilidade jurídica há, mas no mundo concreto é quase impossível um ministro, mesmo nomeado por ele, se expor a uma decisão monocrática. E a decisão monocrática, evidentemente, teria recurso para o plenário, o que seria derrubada. Então, veja, acredito eu que a questão do Bolsonaro é tão grave que é possível até que a decisão do TSE acabe por unanimidade com a sua condenação. Então, e ele mesmo sabe disso, a ponto que já jogou a toalha e já se sente condenado. Então, a possibilidade de uma reversão no Supremo, ela é... Se eu disse que tem 99,9% de chance do Bolsonaro sair condenado da decisão do TSE, eu diria que tem 0,01% de chance de que haja uma reversão no Supremo de qualquer maneira, seja monocrático, seja colegiado. Vivian, só para eu fazer um complemento ao que o doutor Fernando disse, depois da leitura do relatório, os advogados do Bolsonaro, do PDT, o autor da ação, o partido autor da ação contra o Bolsonaro, e o Ministério Público, como o doutor Fernando bem disse, farão sustentações orais. E depois, sim, a leitura do voto do Benedito, que tem modestas, 370 páginas. A gente não sabe se ele vai ler o voto todo, mas pelo menos ele vai falar sobre o seu voto durante a sessão, Vivian. Ou seja, um voto muito fundamentado, com muito lastro. Mas eu gostaria de perguntar ao doutor Fernando Fernandes, para que nossa audiência fique mais, digamos, tecnicamente esclarecida, a defesa do Bolsonaro tem insistido muito que o TSE não pode usar a minuta do golpe como um reforço na acusação. O que é que muda usar ou não a minuta do golpe, a tal minuta do golpe, que é aquele documento encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Doutor. Veja, nós não estamos... Primeiro, a minuta do golpe, ela faz parte de uma... vai fazer parte de um caso mais amplo, que é a acusação criminal da qual o Bolsonaro vai acabar enfrentando quanto a sua participação na tentativa do golpe, nos crimes contra o Estado de Direito Democrático. Então, isso é gravíssimo. Mas nós temos que lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral está julgando um processo eleitoral. Portanto, as amarras e as limitações deste processo são muito menores do que em um processo penal. Ou seja, é muito mais ampla a possibilidade de se introduzir documentos nesse processo do que seria em um processo penal. Dessa forma, há plena possibilidade do ministro Benedito Gonçalves trazer outros elementos para o seu voto. Fatos posteriores à questão em tela no julgamento específico, que é a reunião dos embaixadores, mas que demonstrem o conjunto de ações do abuso de poder econômico e político do Bolsonaro na eleição. Porque há um fato determinado. Qual este fato determinado? A reunião do Bolsonaro com os embaixadores, no qual ele se utiliza do Palácio do Planalto, se utiliza da rede oficial, etc., no meio da eleição para não só sua campanha, mas também para criar um clima de descrédito ao poder judiciário eleitoral. Bom, esse é um fato determinado. Só que existe uma sequência de fatos ao qual o Bolsonaro dá continuidade àquele abuso de poder. então, há um fato determinado, mas esse fato não extingue quando acaba a reunião. Portanto, há plena possibilidade do ministro valorar e levar em conta todos os atos posteriores, desde o 7 de setembro, que eu não me lembro se foi depois, mas acredito que sim, mas mesmo sendo anterior, é uma sequência. e nesta sequência, não sendo um processo estanque como um processo criminal, há plena possibilidade de outros elementos serem levados em conta na valoração do voto do ministro. na valoração